O povo de Oz, por mais aterrorizante que o terror seja, vamos deixar os nossos medos de lado somente por hoje. E celebrar! Uma caça por sua má, não é mesmo, Capitão? Bem, eu não a vejo como uma bruxa má. Então, Capitão, qual é a sensação? Frustrante! Mas eu me tornei Capitão da Guarda para encontrá-la e vou continuar procurando até... Não! Falo do noivado! Feliz e torres! Isso é uma festa de noivado? De surpresa! Sim! Ai, que bom! É o que esperávamos, o mágico e eu. Não dá pra ser mais feliz Tem alguém mais feliz Não tem belo final pra um lindo casal É como um ponto de paz Que não dá pra ser mais feliz Ou dá pra ser mais feliz Como ser mais feliz Não há como negar Que é bom partilhar esse amor Que eu sempre quis Meu noivo é tão da mãe E eu sou sua grande mãe Já vejo meu amanhã O meu sonho se tornando O meu final feliz Adianta! Estamos tão felizes por você Eu, como assessora de imprensa, faço questão de assegurar que toda Oz conheça sua história de corajista Eu me recordo tão vividamente Do dia em que se feste com o mágico de Oz Sem sequer saber ao certo qual seria o fim Quando a época se curou Ele então abatizou De lenda à toa foi assim Foi exatamente assim que você me contou Não, mas a gente conversa mais tarde E o grito então se ouviu Da bruxa verde de inveja Que espalhava o ódio de quem é ruim Dizem que tudo pode ver Usando um olho a mais Dizem que pode descascar Igual uma cobra faz Dizem que os bichos mais doéis Incitam a sua nova Você tão lá Ela até Derrete com água Que? Água Sim Jogue em um pão de cava Você tá escutando o que eles tão dizendo? Querem derretê-la com água Querido Essa gente é tão cabeça oca Que acredita em qualquer coisa Com licença, só onde que tá? Eu não vou ficar aqui de braço cruzado fingendo que compactou com isso Ai, você acha que eu gosto de ouvir o povo falando essas coisas horrorendas sobre ela? Eu odeio Então o que a gente tá fazendo aqui? Vamos embora daqui? Vamos? Não, amor, eu não posso Eu não posso sair agora Não quando as pessoas precisam de mim Pra alegrá-las Você não consegue? Você não consegue ir embora porque você não resiste a tudo isso? Essa que é verdade Bom Talvez eu não resista mesmo É tão errado assim Quem resistiria? Você sabe muito bem quem resistiria Quem resistiu? Fieiro Fieiro, eu também sinto falta dela Mas a gente não pode deixar de viver Ninguém procurou por ela tanto quanto você Não entendeu ainda? Ela não quer ser encontrada E você tem que aceitar isso Você se acerta Sim E olha Se vai te fazer feliz Eu me caso contigo Ah Mas isso vai te fazer feliz também Certo? Você me conhece Eu sempre estou feliz Fieiro! Ah, sim querido Obrigada Ele Ele foi buscar um refresco pra mim Ele pensa em tudo Então Não dá Pra ser mais feliz Não? Não dá Pra ser mais feliz Mas eu vou assumir Que pode sair Um pouco aqui Do esperado Mas não dá Pra ser mais feliz Sempre sei Como ser feliz Ou Nem sei Pra sempre feliz É tudo o que eu quis Mas pode ser Complicado Tem um preço que a vida faz Das escolhas que a gente faz É preciso aceitar Que o que ficou Pra trás Não volta mais Complicado Se o amor não traz Algo a mais Contigo Satisfaz Mas Neste dia tão lindo Tudo saindo bem Quem pode ser mais feliz Eu ganhei o que eu sempre quis O meu sonho se tornando o meu final Vem, é, não é Todo sonho pede o final Vem, é, não é Todo sonho se tornando o meu final Vem, é, não é Todo sonho se tornando o meu final Vem, é, não é Não podem ser mais gentis Há sempre um final feliz Nós vamos perder o mês Não dá pra ser mais feliz Vem, é, não é Não dá pra ser mais feliz Vem, é, não é Não dá pra ser mais feliz Vem, é, não é